Antes do programa terminar, não dá pra gente não falar dessa eliminação do São Paulo, né, pessoal? Morumbi eslotado, toda a atmosfera, e o São Paulo sucumbiu aí ao novo Horizontino nos pênaltis de... É, interessante que o Carpini, na temporada passada, com o Água Santa, eliminou o São Paulo nas quartas, e nessa temporada no São Paulo, caiu nas quartas. Muitas decisões... Um momento tenso já pro Carpini, né? Sim, muitas decisões questionáveis dele, ele acaba, entre aspas, morrendo com um galopo no banco de reservas, que é um dos principais batedores de pênaltis, não só do Tricolor, mas talvez do país, porque bate muito bem o pênalti. É um jogador que vem sendo pouco utilizado pelo Carpini, e aí várias decisões também dentro de campo. Acredito que a gente não pode deixar de falar que o Ferreirinha faz o gol e acaba se lesionando ali na sequência da batida dele, e é claro que isso quebra um pouco com o plano de jogo do Carpini, porque perde uma substituição, mas não dá pra levar o que ele vem fazendo de trabalho, né? O quão problemático é o trabalho dele no São Paulo. É, segurou muito o Rames no banco também, essa é uma crítica do torcedor do São Paulo hoje, né? Que não bateu o pênalti. O Rames também não bateu o pênalti, ele meio que explica isso nas entrelinhas na coletiva, né? Falando, ah, bateu quem se propôs a cobrar, né? O Lucas falou logo, eu quero ser o primeiro, o segundo, o terceiro e tal, e o Rames, teoricamente, pela fala dele, não se propôs a cobrar o pênalti, né? E aí, pese, ele já perdeu um pênalti no ano passado na Sul-Americana, o São Paulo não perde por um time qualquer, perde por um time de Série B que quase subiu para a Série A, um ótimo trabalho, o Novo Horizontino de um excelente jogador, que é o Romulo, que é muito bom jogador, que fez o gol, que está indo, inclusive, depois... Contratado pelo Palmeiras, né? ...por Palmeiras, como opção por Rafael Veiga. Mas o São Paulo, evidentemente, de novo decepcionou jogando em casa. É muito bom o Novo Horizontino, tem enormes méritos de passar, não é nenhum absurdo ele ter passado, mas é de novo o São Paulo caindo em casa, e no momento, sim, como destacou a Giovana, é problemático do Carpini. É para derrubar em ti? Eu acho que não. Mas algumas coisas precisam acontecer no São Paulo, que realmente caiu muito de produção. Não foi só hoje. A classificação contra o Ituano, um time... Uma situação terrível, e o São Paulo quase caindo antes, já dava amostras nos jogos anteriores também. Eu fico com a impressão que o título da Supercopa do Brasil e o fato de ter acabado com aquele jejum na Neokímica Arena contra o Corinthians, meio que mascararam que o São Paulo não estava tendo atuações tão convincentes assim, né? E que agora acabam combinando com essa eliminação. Ele vence com os reservas ao Agua Santa, depois perde para a Ponte Preta, no Moisés do Carreira, e depois não se acha. Teve-se alguns jogos em que ele foi prejudicado pela arbitragem, na minha opinião. Contra o Santos, no Morumbis, também contra o Palmeiras, a gente acompanha no Morumbis. Mas nem isso justifica essa campanha que o São Paulo teve.